Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal, vou trazer para vocês algumas opções para substituir o veinte da vaga que por sinal está doendo aí no bolso. Primeira opção, o veinte de gergimim. O veinte de gergimim pode ser feito em casa, basta misturar a pasta de gergimim facilmente encontrada em supermercados com água e bater. A pasta é a segunda maior fonte de cálcio que existe depois das águas, além de ser uma semente fonte de proteínas, fibras, cobre, magnésio, ômega 3 e ômega 6. Ele tem um gosto amargo, que pode ser mascarado com ingredientes adocicados, azedos ou salgados. E dependendo da quantidade de água que você adicionar, ele pode ficar cremoso ou com textura de veinte desnatado. Use com açocolatado, café, receitas de bolo, cremes, molhos para tapioca, manche e o que a sua imaginação mandar. Mas só misture a água na quantidade do creme que você for consumir na hora, pois ela faz com que o creme estrague mais cedo. É pessoal, uma dica muito boa aí, porque o veinte está muito caro, está doendo aí no bolso dos brasileiros, né? Então vou trazer aqui mais dica para vocês. A gente vai falar agora de um outro produto aí, para ajudar vocês aí na falta aí do veinte de caixinha, tá bom pessoal? Vamos falar agora também de uma outra substituição, que é o veinte de amêndoa. Muitas pessoas conhecem aí já, tá? O veinte de amêndoa pode ser feito com amêndoas inteiras ou a partir da mistura de manteiga de amêndoa e água. Ele tem uma textura leve e um sabor ligeiramente doce. É uma forma de substituir o veinte utilizado no café, olha que bacana. Na grana nova e pode ser usado como substituto do veinte de vaca, em assados e sobremesas, como brigadeiro. Uma xícara de 240 ml de veinte de amêndoas sem açúcar, contém de 30 a 35 calorias, 2,5 gramas de gordura, 1 grama de proteína e de 1 a 2 gramas de carboidrato. Então, pessoal, é uma boa também fazer esse veinte, tá bom? Por outro lado também vamos falar aqui de uma terceira, tá? Daqui a pouquinho aqui pra vocês, que a gente vai dar várias opções. Um pouquinho mais cara, outras mais baratas, mas nada se compara aí o preço da nossa caixinha de veinte de vaca, que tá tirando o sono aí dos brasileiros. Uma caixa de veinte de vaca, dependendo de onde você mora, tá custando de 10 a 12 reais. A promoção, você consegue pegar aí a 7,99 a 8 reais, mas tá ficando difícil porque o salário de ninguém subiu. Então, a gente tem que procurar aí opções aí pra não deixar o nosso veinte voltar aí no nosso café da manhã nosso. E de quem tem criança sabe que tá sofrendo com isso também. Realmente tudo que você pode adquirir coisas naturais e é mais barato do que o veinte de caixinha, né? O veinte integral que você compra aí. Mais uma opção aí que eu vou te dar é o veinte de coco, pessoal. Mas o veinte de coco é feito a partir da água e da polpa branca do coco seco, tá? Se for no mercado ali comprar um coco aí, pesar, você vai ser bem mais barato do que uma caixinha de veinte. Ele pode ser feito em casa, mas é facilmente encontrado em mercados. Ele tem uma textura cremosa e um sabor doce com a forte presença do gosto do coco. Um copo de 240 mm contém 45 calorias, 4 gramas de gordura, nenhuma proteína e quase nenhum carboidrato, pessoal. É uma coisa bem assim que dá pra pessoa consumir, tá? O veinte de coco também contém um terço das calorias do veinte de vaca. Olha que bacana isso aí, hein, pessoal? Metade da gordura significa, principalmente, menos proteína e carboidratos também, tá bom? Vamos agora aproveitar pra falar do veinte de aveia. Quem aí conhece? Na sua forma mais simples, o veinte de aveia é feito a partir de uma mistura de aveia e água, tá? No entanto, os fabricantes costumam adicionar ingredientes extras, como gomas, óleos e sal, para produzir um sabor e textura desejáveis, né? O veinte de aveia é naturalmente doce e de sabor suave. Pode ser usado para cozinhar da mesma maneira que o veinte de vaca. Olha que bacana! E vai muito bem com cereais também, tá? Um copo de 240 ml contém de 140 a 170 carboidratos, 4,5 a 5 gramas de gordura, 2,5 a 5 gramas de proteínas e 19 a 29 gramas de carboidratos, pessoal. O veinte de aveia contém uma quantidade semelhante da carboidratos que o veinte de vaca tem e até o dobro, tá bom? Isso é bem interessante também. E agora o mais barato de todos, o veinte de arroz. O veinte de arroz, você conhece? Ele é feito da água, do arroz branco ou integral moído, tal como acontece com outros veintes não lácteos. As versões industrializadas geralmente contém espaçantes que para melhorar a textura e o sabor, o veinte de arroz é o menos avergênico dos veintes, não lácteos. Isso torna uma opção segura para substituir o veinte por quem teme aí avergênicos ou intolerância a vaticínios, grúten, soja ou nozes, né? O veinte de arroz é muito interessante. Agora o veinte de castanha de caju, pessoal. Ele é rico e cremoso e tem um sabor doce e sutil de castanha. É ótimo como espaçante, como creme e como substituto do veinte de vaca. Nas sobremesas, como na maioria dos veintes, a base de nozes, a polpa das castanhas extraída do veinte, isso significa que as fibras, proteínas, vitaminas e minerais de todo o caju são perdidos. Um copo de 240 ml de veinte de castanha de caju sem açúcar, contém apenas 25 a 50 calorias, pessoal, a 4 gramas de gordura. Olha que bacana também. E o veinte aí de macadâmia. O veinte da macadâmia é feito principalmente de água e cerca de 3% de nozes de macadâmia. Um copo de 240 ml contém 50 a 55 calorias, 4,5 a 5 gramas de gordura, 1 a 5 gramas de proteínas e 1 grama de carboidratos. O veinte de macadâmia contém 1 terço das calorias e cerca de metade da gordura do veinte da vaca. Também é um pouco mais pobre em proteínas e carboidrato. O baixo de O do carboidrato e calorias o torna uma ótima substituição do veinte para as pessoas. E o veinte de quinoa. O veinte de quinoa é feito à base de água e quinoa, uma semente comestível que é preparada e consumida como um grão. O grão de quinoa inteiro é muito nutritivo, sem grúten e é rico em proteínas de alta qualidade. Embora a quinoa tenha se tornado um super alimento muito popular, Nos últimos anos, o veinte de quinoa é relativamente uma novidade. Por esse motivo, é um pouco mais caro que os outros veintes e pode ser um pouco mais difícil de encontrar aí nas prativeiras. Agora pessoal, o que a gente vai falar um pouquinho mais é do veinte de soja, tá? O veinte de soja é feito com soja ou da proteína de soja isolada. Geralmente contém espaçantes e óleos vegetais para melhorar o sabor e a consistência. E normalmente aí tem um sabor suave e cremoso. No entanto, o sabor pode variar entre as marcas para substituir o veinte de vaca. Ele funciona melhor em pratos salgados, com café ou em cima de cereais. Uma xícara de 240 ml de veinte de soja sem açúcar contém de 80 a 90 calorias, de 4 a 4,5 gramas de gordura, de 7 a 9 gramas de proteína e 4 gramas de carboidrato. Pessoal, também é bem bacana também esse veinte. Em termos de nutrição também, o veinte de soja é um substituto próximo e não saudável do veinte de vaca. Ele contém uma quantidade semelhante de proteína, mas cerca de metade do número de calorias. Daí, né? As gorduras aí e carboidrato. Nessa pesquisa, pessoal, na verdade, sim, para o que está acontecendo hoje aí no mundo, né? Eu não sei onde você mora, onde esse vídeo vai chegar. O veinte está muito caro. Muitas pessoas não estão conseguindo comprar, estão tentando substituições. Aqui, olhando para mim, o que eu fiz, tá? O que eu gostei. Pode não parecer muito, assim, agradável e tal. Mas foi a água, o veinte do arroz, pessoal. O arroz que você está fazendo ele mesmo, é meio preparando. Aquela própria água do arroz, ela tem, ela é nutritiva e pode sim, tá? Ela serve, tem todos os cuidados aí, tá bom? Se inscreva no canal se gostou.